Então rapaziada, antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir pra vocês passarem nesse site Primeiro link da descrição, relógio aí que é meio que um celular no pulso, rapaziada O bagulho é pelo demais, mano Primeiro link da descrição, você só vai tá pagando o frete do produto Tem preto e prata e branco e prata, mano Só vai aí no primeiro link e dá uma investigada aí, cuzão Fica com o vídeozão agora Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal De vídeo, galera, de opinião pra você, deixando seu like com você que não é no canal Seja bem-vindo no canal Kaique Z, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza? Hoje eu tô com o vídeo bem topeado na série de GTA San Andreas, piloto de fuga Certo, rapaziada, trazendo mais uma motocachave aí pra vocês E hoje nós tá de quê, rapaziada? Tamo logo de meiota, rapaziada E essa meiota aqui, o bagulho tá chave, rapaziada Tá com os ferros aí, ó Tá com as gaiolas, mano A motinha tá pelo, tá meio que um eliminador de rabita ali, rapaziada Mano, suporte de baú da Jive Mano, a motinha tá zero, rapaziada Download dela eu vou tá deixando aí na descrição, pode crer Ela vai tá mandando uns graus hoje aí com ela Tá desenhando aqueles graus da hora que vocês gostam Tá trocando aquelas ideias, pode crer, rapaziada Se é novo no canal, mano, se inscreva aí Ativa o sininho, deixa o seu comentário aí abaixo Se é novo, não siga lá no Instagram ainda, mano Segue lá que vai tá na descrição Adiciona lá no Face pessoal Também tem o Facebook do canal Tem a página do canal A página do canal é muito importante você tá curtindo Porque sempre quando eu posto um vídeo novo Eu posto lá na página do canal Pode crer, então dá atençãozinha lá na página também E, mano, eu vou tá deixando também o download da skin na descrição Pode crer, rapaziada Bora enrolar o cabo aí da XT, pode crer Hoje só vai ser em primeira pessoa, não vai ser em terceira Pra não estar fazendo aquele giruzão louco, né, rapaz? Então bora enrolar o cabo da XT naquele pique Bora fazer um giro aqui na quebradinha aqui de cima, certo? Já manda aquele grauzão com a XT O bagulho é foguetão, rapaziada Não tem jeito Já manda aquele pezão também, né? De responsa o bagulho, rapaziada Deixa o like aí no vídeo Compartilha que o bagulho é louco, caralho Só nos becão monstro aí que fala, né? Se trombar a VT tá ligado, né, rapaziada? Só fuga a monstra E se vocês quiserem que eu traga essa XT toda de chavada Deixa aí nos comentários também Só descendo no corte de giro, ó De ladão Tem que ter aquele raspão nas gaiolas, né? Não tem jeito, rapaziada E, mano, comenta aí com modo que eu devo estar trazendo no próximo episódio Pode crer que eu vou estar tentando Tem o RL, opa Cara, quando eu levou foi um rola Puxo na RL ali Só deu um toquinho no frio da frente Olha o seu chão com o paredão Comenta aí com modo que eu devo estar trazendo no próximo episódio Que eu vou tentar estar trazendo Usando aquele pique Vamos lá pra rodar as fábricas Que é foda que na rodar as fábricas hoje tá cheio de carro, né, parça? Então bora imitar aqui pra rodovia mesmo Bora ver se nós conseguimos fazer um top speed aqui com a bichona Vamos ver quantos que ela tá dando de final Pode crer? E é aquilo, mano, né? É inscrito no canal Se inscreva aí Deixa o like Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal aí A bichona tá amarrada, parça Eu também que tá cheio de carro, né, mano? Nem dá pra molequeir top speed monstro Se ando um pouquinho já trombo um carro já, cara Já saímos de lado, é um monstro, ó Ó de lado, é um monstro aqui, ó Vixe, parça Nossa, duas VT, mano Três Passar como? Tranquilão, cara Três VT no bagulho, rapaziada Tá ruim ou não a quebrada? A quebrada tá embaçada ou não, rapaziada? Cê é louco, cachorro Cheio de viatura no bagulho Aí é foda, hein? Aí é bucha Como os caras falam, é bucha, né? XTzão, rapaziada Eu já falei pra você, né, mano? Meu sonho na vida real tem uma motocadestra Tipo, mano, qualquer moto, cuzão Espera um dia ter aí Pra isso eu vou trampar pra caralho Pra ter uma, tá ligado? Trampar pra ter uma motocadestra, né, cachorro? Peço perdão aí, mano Essas travadas aí Esse bug de textura O baguinho é louco, mano Tem que tirar alguns carros modificados Que tá tendo aqui Que esse jogo aí Tipo, querendo ou não Tá pesando no jogo Esse NB aqui Meu Deus, parço Eu vivo prometendo pra vocês aí Que eu vou montar outro GTA E não monto, mano Logo menos eu vou tá montando outro GTA aí, parço Que esse daqui já tá como? Vou pegar um dia aí que eu tiver mais livre Que essa semana aí tá Meio papo por causa da escola Isso é aquilo, rapaziada Eu vou pegar um dia livre aí Eu vou tá montando outro GTA aí, mano Esse GTA aqui já deu o que tinha que dar, mano O baguinho tem cheio das gambiarras, cara Aí eu vou ver se eu Se eu monto outro aí pra Tá fazendo uma gameplay da hora Pode crer Tá lá do zero zero mesmo, rapaziada Do zero, parço Vou colocar uns mods em bacana Nessas ruas Caralho, nem deu pra descer a rua A zona no grau Bora encostar numa rua meio que deserta Pra nós tá mandando aqueles grausão pesados Que vocês gostam Pode criar VT aqui também Logo militar Palinho Vamos parar aqui no posto aqui Pra tá colocando Vintão de grausão Porque é meiota, né Meiota, cê tá ligado O baguinho 600 Bebe pra porra, né, parço Colocamos aqui de vintão Pra salvar o jet O baguinho tá cheio de carro Aqui é mais suave de carro Agora de passidade Nem dá pra mandar muito grau agora Porque se olhar aqui Cê tá ligado, né O baguinho é cheio de carro por lá Então, cê tá ligado Da longe da motoca Vai tá na descrição Peguei lá no meu parceiro Lá na G3D Mod Eu mandei aquele pezão Será que vai sair o em pé de quilômetro? Só acelerando, rapaziada Vou colocar o pezinho aqui Pra passar a marcha Pronto Não é suicida não, é em pé Será que vai dar pra passar aqui? Cê é louco Vou logo abaixar, parça Daquele pique Só vamos, rapaz Vamos que vamos, hein Deixa o like no vídeo, hein Compartilha nas redes sociais Se inscreva no canal Se você quiser inscrito Acorda aqui, ó Será que saiu de lado, ó, aqui? Desliga a motinha Desligou, tá ligado, né, rapaz Aquele raspão de leves É foda quando a moto cai Ela não quer ligar, John Cê fica me procurando Botão ali pra ligar ela Aí o baguinho é outro 500, senhor Caralho, não vai sair de ladrão, não Tô podre Ô Tá, vamos Segura o foguetão da NASA O baguinho é NASA NASA, NASA, NASA mesmo, rapaziada Foguetão Bora em bicar ali pra cima ali Aqui é meio que uma serrinha, parça O baguinho é da hora pra descir com a carenada aqui, hein Fazer uma viadinha Descer numa serra com a carenada, parça É foda que o GTA, rapaz, é Querendo ou não O mapa é pequeno, né, mano Porém, também é um jogo antigo E os caras, mano Essas travadas, cê está ligado Que a maioria das vezes é Ó, sobra na curva, parça A maioria das vezes é alguns mods, né, mano E como o GTA é um pouco antigo Mas coloca uns mods aí Acaba dando essa travada mesmo Não tem jeito Cê pode ter um PCzão NASA Vai dar essas travadas, parça Só se você estiver jogando com ele limpo Sem mod, pá Mas mesmo assim ainda Eu acho que vai dar uma travada Porque... O baguinho é antigão, né, mano Nosso PC, a nova geração aí É foda Por isso que o GTA no Windows 10 é muito bugado Não pega qualquer NB Isso é aquilo, parça É bugado demais, caralho Cê é louco Nunca vi um Windows pra ter bug, parça Antes, quando eu comprei o PC Pra quem não sabe Era logo o Windows 10 O baguinho era bugadão Mas é isso aí, rapaziada Acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Se gostou, deixa o like Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal Se você quiser inscrito Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tamo juntão, hein I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My weakness comes and goes My weakness comes and goes